Todos os anos, a Portas Abertas elabora a Lista Mundial da Perseguição, um ranking com 50 países onde cristãos enfrentam perseguição. Aqui estão os países mais perigosos para os seguidores de Jesus. Extremistas hindus na Índia visam exterminar o cristianismo do país, intensificando a violência contra cristãos indianos. Violência extrema e ataques constantes a igrejas têm se intensificado diante de uma ideologia que prega que aqueles que fazem parte de minorias religiosas na nação não devem ser considerados verdadeiros indianos. Cristãos de origem hindu são acusados falsamente, excluídos de suas comunidades e discriminados em seus locais de trabalho. O governo sudanês tem prometido se distanciar das leis antiquadas e opressivas, mas suas ações têm falhado. Na realidade, a perseguição aos cristãos aumentou desde a queda do antigo regime. Em 2019, cristãos que falam abertamente sobre a fé correm risco de retaliação de extremistas islâmicos. No Afeganistão, quase todos os cristãos são de origem muçulmana. Ao se converter ao cristianismo, cada um deles arrisca a própria vida ou até mesmo de seus familiares. Após a tomada do Talibã, muitos cristãos precisaram se esconder ainda mais ou fugir do país. Por isso, a violência contra os cristãos diminuiu. Governado por um regime islâmico, o Irã considera cristãos como inimigos do Estado e agentes do Ocidente para atrapalhar o país e seus governantes. Qualquer seguidor de Jesus que apoia cristãos de origem muçulmana é preso, julgado e condenado por crimes contra a segurança nacional. Somente as igrejas históricas são reconhecidas no país. Ainda assim, seus membros são discriminados. No Paquistão, cristãos e outras minorias religiosas são alvo das leis de blasfêmia, sendo discriminados pelas instituições religiosas. Empregos e ocupações vistos como baixos ou sujos são reservados para os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Muitos cristãos são pobres, se endividam e são obrigados a realizar trabalhos forçados. Meninas e jovens mulheres são sequestradas e forçadas a se casar. No Nordeste da Nigéria, muitos cristãos são assassinados, agredidos, abusados, sequestrados, privados do sustento e obrigados a viver deslocados no próprio país. Com os crescentes ataques de grupos extremistas nos últimos anos, a violência também aumentou, se espalhando para o sul do país, levando mais insegurança para os cristãos nigerianos. Em um país assolado pela anarquia, cristãos na Líbia estão vulneráveis à hostilidade e ataques violentos. Alvos de extremistas islâmicos e do crime organizado, cristãos perseguidos são sequestrados, escravizados e mortos, sem nenhuma consequência para os seus perseguidores, que podem estar dentro de suas próprias casas e ficam impunes. A perseguição aos cristãos na Eritreia é sancionada pelo governo, que também é a principal fonte de pressão aos seguidores de Jesus. Cristãos são pressionados de todos os lados e acusados de ser agentes do Ocidente. Aqueles que se convertem do islamismo são considerados traidores e estão em risco. Até cristãos de denominações reconhecidas pelo governo estão expostos à violência, intolerância e discriminação pelas autoridades locais. A maioria dos cristãos do Iêmen são de origem muçulmana. As autoridades, os extremistas islâmicos e a própria família perseguem e ameaçam de morte aqueles que eles chamam de apóstatas. A maioria dos cristãos no país vive a fé em segredo. A crise humanitária causada pela atual guerra civil também mostra a realidade da perseguição aos cristãos que não recebem ajuda emergencial, uma vez que ela é distribuída em sua maioria pelas mesquitas. A presença de combatentes do Al-Shabaab é uma ameaça à existência dos cristãos na Somália. Qualquer um que for descoberto é morto imediatamente. Cristãos de origem muçulmana são acusados de trair a família, o clã e o povo somali. A mera suspeita que alguém se converteu ao cristianismo coloca sua vida em risco. O regime de Kim Jong-un, na Coreia do Norte, considera o cristianismo uma ameaça ao poder. Todos os cristãos no país são secretos e, se expostos, serão mortos ou enviados para campos de trabalho forçado, onde fome e violência física e mental são usadas para fazê-los abandonar a fé. Se cristãos forem descobertos, a família inteira pode sofrer represálias. Ainda assim, independentemente da perseguição extrema nesses países, a igreja permanece e até mesmo cresce. Mas cristãos perseguidos precisam do nosso apoio e oração para continuarem fortalecidos.